E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinara, novamente pra mais um react A gente vai tá assistindo o que hoje? O Defante, mano, sem risadola 62. É a primeira vez que eu vou ver o sem risadola, tá ligado? Gosto pra caralho do Defante, só que eu só assisti só os vídeos antigos dele Eu acho que eu vi um sem risadola só, mas como a gente tá vendo vídeos parecidos com essa parada Eu vou dar uma chance Se esse vídeo for bom no canal, a gente vai trazendo as outras, né mano? Que isso aqui é o 62 Então tem 61 vídeos de sem risadola pra trás. Então, vamos aí Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários Se vocês querem outros episódios E já deixa o like também, bora Ô papai, meus cabelinhos tão indo de ralo Aí, vou botar dedo na cara Já avisei pra rapaziada da calvície que o bagulho é bom, é confiável Não, 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 não Ah, é né, mano? Não, não quero não saber de manual, não Olha como é seu desse doente Indicar os produtos específicos pro teu caso Você vai ter avaliação médica Eu não sou calmo, meu compadre Não preciso, não preciso Grátis na sua casa A partir de 25 pilas por mês E eu quero saber por que Diabos Vagabundo tá de cabecinha rasa Ó Não, Dioguinha, que tá no estágio inicial Tá tranquilo Olha a boca, arromba esse oi Arrombado Tu já falou que ia ajeitar também? E já tá no estágio de cair o oi Perder a visão? Pedir, raparei Tranquilo Tá tranquilo Manual, botando tudo na tua mãozinha Tem que tratar estágio inicial E estágio avançado Bora, rapaziada Pode falar Começar agora Bora, bora Queda de cabelo Meu Deus, ele ainda tá nisso Bunda de macaco O link tá na descrição Faz o passo a passo E bota o meu cupom O cupom comercial desse arrombado É, o Defanto é muito bom, mano Na moralzinha, na moralzinha Rei do YouTube Defante 40 Que tu vai ter 40% de desconto Caraca, bravo Ah, então bravo, pô Esquece 40% de desconto Não tem mais desconto 40% Manual botando tudo na mãozinha Os caras Sem risar dólar Agora se não for mil real Eu vou precisar só pra pesquisar Manual Remédio Calviz Só o preço, só Porra, baratão, mano Vai tomar no cu 75 conto Maior que tem Suave, meu cumpade Oxi Tem de 25 reais Tem de 40 E tem de 75 O Defante mostra no cupom de 40 reais Vai perder? Caralho Sem risar dólar Oi, João Oi, boa tarde Boa tarde Eu gostaria que você Fizesse uma música comigo Arrocha Eu vou fazer uma batida aqui Sabe o que é beatbox, né? Sim Então eu vou fazer uma música Que eu gostaria que você cantasse Tudo bem? Vou pedir pra você voltar Ih, eu quero meter o memo Vou pedir pra você mudar Porque eu te amo Eu te adoro Eu te quero bem Eu te quero bem Ó Aí, ó Eles são foda O maluco fazendo a comidinha dele ali no Na turbina 600 600 mil pessoas Clientes Ficaram sem energia Em várias regiões do Rio de Janeiro Como Bangu Campo Grande Guaratiba Maia Maia Mérico Já Guaré Pagar Já Guaré Medo Esse cara não sabe falar Caralho Caralho Então, vamos se direter Com pelo menos 600 600 Tadinho dele, mané Caralho Foi mesmo? Foi mesmo? Volta, mãe Volta Volta, mãe O que foi? Meu Deus, mano Mano Oxi Mano Eu tava de fuck, mano Rir não, defante Caralho Essa risada Ele tá rindo do que? Ele tá rindo do cara Ele tá rindo do cara Ele tá rindo Ele tá rindo A risada desse filho Eu não me engano Caralho 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 Uma risadola Eu não Eu não Meu Deus, mano Mentira, cara Meu 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 E esse cara aqui Cobou 10 mil reais Pra pintar a casa Do cara de verde O cara não pagou Ele com raio Foi lá e pintou A casa de preto Se fosse você Esse cara aqui Pagou 10 mil reais Pra fazer esse portão aqui Aí o cara foi lá Fez Esse cara aqui Pagou 10 mil reais De pelica de celular E essa mulher aqui Pagou 10 mil reais Nessa pulseirinha E não tinha dinheiro Pra pagar Aí falou que a pulseira Ficou presa no braço dela É o dono da loja O cara aqui Pagou 10 mil reais De verde de mega cena E não ganhou E agora tá chorando E essa mulher aqui Pagou 10 mil reais Pra fazer unha dela Aí foi tirar o dinheiro Do banco Não consegue tirar Por causa da unha Pra isso Ela tava usando Um pregador de unha Pagou 10 mil reais E você pagaria Esse cara aqui Pagou 10 mil reais No gato E quando for olhar Era um cachorro Agora tá E esse cara aqui Pagou 10 mil reais E esse sucozinho aí Esse cara aqui Pagou 10 mil reais No gato E quando for olhar Era um cachorro Bom Esse aqui é bom É bom nada Oi meu amor Você quer a sua comidinha Casinha já tá ali Né Ainda fala que é maltratada Que eu não gosto de você Mostra pra eles Quem é que não gosta De quem Mostra Mostra pra eles Mostra 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 pra eles Não Isso aí é bom Isso aí é bom Muito obrigado Por esse vídeo aqui Galera Mas e minha avó Que foi engolida Pelo celular KKK KKK Pedro Eu acho Alô moto A ovelha Ovelha tá com balde Do nada O bebê é muito bom O bebê é muito bom O bebê é Oxi O cara tava muito Olha o cara Na cadeira caindo devagarzinho Ele nem percebeu Ele nem percebeu Que tava caindo Que tava caindo devagarzinho Duas risadolas Oi pessoal Hoje eu vou ensinar vocês A fazer Toddy com iogurte quente Você que tá Esse é por Esse maluco é bom Esse maluco é muito bom Mas não vou bater não Tá suave Você viu o vídeo lá Ô Bruno Bruno não O Júnior Peguei o cigarro do cara Caralho Você é louco É louco Caralho Peguei o cigarro do cara Eu vou fumar essa p*** Eu vou fumar essa p*** É o Bruno Não sei quem é Olha o cigarro do cara aqui Eu salvei mais uma vida Olha esse cara Meu Deus Mano Eu fui Ele vai dar uma chamadona Filho Olha lá Vá de novo Não Isso aqui foi histórico Isso aqui foi histórico Uhuuu! Vai! Tô muito feliz! Vem cá! Eu tô muito... Mentira! Tá zoando. O carro do meu itin quebrou. Mano! Ai meu... Caralho! Meu Deus do céu gente! Eu vou te matar! Milton! 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 Caralho! 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 Oi! Desculpa! Posso colocar a minha máscara? Minha... Minha máscara está na. Senhor... Está na minha máscara. Caralho! Você gosta disso? A pedido dos novinhos ela vem representando. Vem Taísa! Maravilha! Que delícia! Bom bom bom! Girando vai! Bom bom bom! Girando vai! Bom bom bom! Girando! A quentinha no aquecimento ela vai te hipnotizando! Vem a quente maravilha! Deslizando! 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 As irmã metralha vem lançando um jeito novo! Fica de pernas pro alto e faz quadradinho de oito! 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 Meu Deus! É isso! Da boa! Cheio da maconha! É da boa! E aí? É da boa! É da boa! Cheio da maconha! Virãozada vindo aí! Tá ligado? Mas tem muita pessoa triste mano! Eu to vendo muita gente triste sozinha! Então vim dar um papo a você aí! Tá ligado? Tá sozinho! Pegar a visão! Dá um papo! É mais ou menos assim ó! As vezes no silêncio da noite! Faro! Oxi! O balão sobe! Norda um dois! Aquele pé! Tu pede peude com medo de quatro! E eu vou empurrando! Tu goza agora eu gozo! Depois eu fico! Que merda mano! Que merda mano! Que merda mano! Aqueles pios! E aqueles pios! Que espinhos maluquinhos! Por que tu me chupar tão bom! gostoso porque tua garganta não tem caralho sei que tu quer meu leite todinho no sono quero ser o seu dono é pica calma é pica é que uma foda sempre cai bem eu tenho meus desejos e planos ai que secreto meu pau é só teu de mas ninguém me tira a porra pom 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 porque tu não me esquece e some pão pom pom o devolver todo mano caralho da fonte o devolver tá curtindo mano pulando no meu pau quebra cama e a lá não sei não não sei quando a gente gosta é claro que a gente cuida virou outra música virou outra música do nada que me ama só para eu não gozar fora mas tu não me engana não tome na maluca eu amo é de pior tá perdendo vendado tá perdendo porra bem feito esse daí é muito bom e qual o nome dele é a risada risada caralho que porra essa caralho risada e ela risada que critica risada que critica te desmerece quem nunca imaginou uma porrada do nada cara é tentar contigo tu é né beleza arroz da banda burro aquela baena ali ele é tomada a esquiva ó ó o 12 óbvio na esquiva que é o chave o charme eu falei cara quer tomar uma confusão comigo eu sou ah tá certo errado sou eu beleza ok porr segura esse martelo do tango chamei ó a esquiva Vê a esquiva e ele pegava Já dei aquele chutão pra ficar ligado Já botei aquela embrulação do braço A esquiva em cima, botei dois A esquiva de novo, um, dois Do nada, mano Mano Cavalo de calça Burro de calça, mano Burro de calça, mano Boa nota Bola de maconha Pica Exala que é muito bom Gente, estou aqui no meio da estrada Entre a cidade de Piritoró E Coroatá Veja aí a enchente que está grande aí Nós estamos aqui parados, é muita gente Olha a multidão de gente que tem aqui Quer atravessar, mas a enchente tomou de conta Da estrada Foi muita chuva aqui, meu povo E caneta azul Do nada Do nada Do nada, mano De, né Ih Ih, caralho, putaça E o que eu viro você? O que eu viro você? Que eu viro você do governo Canaan O que eu viro você do governo Canaan O que eu viro você do cronha E do los Los ajuntamientos de la isla? Que bicho mané É, pego um boto Que o canal Ih, Casimiro Esse canal é muito bom Esse canal é muito bom Esse canal é muito bom Nossa, Casimiro Esse cara é muito engraçado, mano Não tem como, velho, olha isso, não tem como Juliette? Eu vou lhe pegar, porque a mão Não, Casimiro, me espera Não, nada Não, Juliette, por favor, não faz nada comigo, velho Caralho Que isso, mano? Que isso, mano? Que música é essa, velho? Eu nunca vi essa música Que isso, mano? Prefere irrepender sua música A boca, porra! Esse canal, ele é genial Eu sigo ele no TikTok, mano De vez em quando eu vejo um vídeo É muito bom, mano Muito gatinho você, hein? Você tá namorando? Não Nossa, eu ia pedir pra ficar com o tio Mas pode pedir Quer ficar comigo? Não Hum, muito gatinho você, hein? Você tá namorando? Que merda Que merda Esse aqui me pega pra caralho Acabou Cara, acabou já, mano Acabou já, mano E aí, mano? O que é que vocês gostaram, mano? De eu começar a ver esse tipo de vídeo do Defante É muito bom, mano Eu gosto pra caralho, tá ligado? Do Defante Pra mim é genial Eu quero que ele soltar a música dele Pelo Pelo Sou um lindo Pelo Pobiano Pelo Amor De Deus Não me depiles mais Bom, mas era isso Se inscrevam no canal Ativem as notificações Deixem o like Valeu, falou, fui Tchau, fui